Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês minha coleção de caládio. Estão todos ficando maravilhosos. Mas também tem uma novidade, né? Que eu vou estar falando mais no decorrer do vídeo. Tá bom, pessoal? Olha só. Então, já peço para vocês deixarem aquele joinha, aquele gostei. Muito obrigada a todos vocês que me ajudaram a eu chegar aos 55k. Demorou, suou, mas chegou. Muito obrigado mesmo, gente, de coração. E mais para frente do vídeo eu vou falar qual é a surpresa. Olha só, gente. Olha o tamanho dessa folha, ó. Olha aqui, tem bastante. Tem, é, vai sair as flores desse caládio aqui. Só muito, gente, olha só. Aqui dentro tem um diferente. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha, gente, isso daqui é diferentezinho. Ó. Bem bonitinho, né? Olha só. Esse aqui nasceu com defeito. Olha esse. Acho que ele é meio esverdeado assim porque ele é novo. Para mim, depois ele fica dessa cor. Lindo, né? Olha esse daqui, gente. Que coração maravilhoso. Perfeito, né, gente? Olha esse. É uma cor diferente, ó. Olha esse aqui, gente. Chega a ser translúcido, ó. Dá até para ver a mão do outro lado. Olha esse aqui, gente. Que cor perfeita, né? Uma cor assim que olha. Olha, já está nascendo aqui a flor também. Aí tem esse aqui, ó. Que é o mesmo desse, grande. Olha só. Esse aqui. Olha. Que cor maravilhosa, né? Ó. Olha. Que lindíssimo. Belo, né? Belo, gente. O que vocês acham de você estar ganhando aí de sorteio? É, batatinha de caládio. Verde ser suculenta, gente. Agora eu vou passar para cá. Olha esse, gente. Olha que lindo. Esse aqui já é outro, né? Diferente daquele que eu mostrei no instante. Esse aqui é do mesmo. Não, esse aqui já é outro, ó. Esse aqui, esse já é diferente, ó, gente. Ó. Tá vendo? É diferente. Esse aqui também já é outro tipo. Esse aqui, a outra aqui, ó. Aqui já está nascendo outras batatas. Ah, esse aqui, ó, gente. Também é diferente, ó. Olha esse, pessoal. Olha que cor maravilhosa. Lindo, lindíssimo. Ó. E esse? Esse aqui parece que mandou pintar. É o criador, né, gente? O criador pinta mesmo. A melhor pintura da natureza. Olha quantas flores vai sair ali, ó. Os botões florais. Lindos botões florais. Olha só, cada um enorme. Agora deixa eu vir mais para cá. Tem esse aqui, ó. Esse aqui ele está meio assim, meio tristinho. Não sei se é porque ele está aqui. No meio dos outros. Tem esse aqui que é diferente daquele lá que eu mostrei nesse tante, gente. Olha, esse aqui já é outra espécie, tá vendo? É tanto que está aqui, ó. Esse é nesse potinho. E esse nesse potinho aqui, ó. Bem diferente. Esse aqui... Deixa eu ver. É diferente do outro lá. Parece o mesmo, mas não é. Há uma diferença entre um e outro. Aí tem esses aqui, que é os verdes, né? Os verdes eu já mostrei. Mas não custa mostrar de novo. Olha aqui, ó, gente. Como está nascendo as flores. Olha, cada um enorme. Olha isso. Gente, tem muito ainda. Muito caládium que não abriu ainda, né? As folhas não apareceu. Olha esse, gente. Olha isso. Ó, tem três folhas aqui, bem grandes. Quatro, né? Olha. Olha que cor maravilhosa, ó. Vou até tirar uma foto. De tão bonito que está, eu vou tirar uma foto, gente. Aqui de baixo, ó. Está saindo um monte desse vermelho, ó. Do vermelhão aí, ó. Então, pessoal. O que vocês acham de verdes ser suculentas agora? Um sorteio de caládio. Olha só. Aqui também está vindo bastante botões, ó. Olha quantos. Eu acho que é por isso que eles rendem bastante. Porque eu acho que eles nascem e depois a semente dele cai. Aí ele fica tão grande assim. Olha esse tanto aqui, gente. Ó. Olha que lindo. Olha quantos. Aqui ele está ali. Tem mais. Já está vindo também mais lá dentro, gente. Olha. Não é só aquele, não. Olha esse aqui sozinho. Olha o tamanho desse. Esse aqui é do gigante. Olha. Só tem uma folha só aqui, ó. Aí, ó. Agora eu vou mostrar para vocês o outro gigante que está aqui, ó. Olha. Eu nem vou cortar o vídeo. Eu vou mostrar assim, ó. Para vocês estarem vendo, ó. Olha isso. Olha o tamanho dessa folha, gente. Olha. Tem que mostrar de longe. Bem de longe para poder estar dando aí para vocês verem. Deixa eu mostrar o outro aqui. Olha só que lindo, gente. Olha. Tem uns que vai dar para mim estar fazendo aí o sorteio. Tem outros que não. Esse aqui já dá para mim tirar, ó. Olha. Já dá para mim tirar umas batatinhas. Porque ele tem bastante. Tirar uma batatinha aqui não vai fazer falta, não. Porque como ele tem bastante, olha. Ele nasce branquinho assim, ó. Vai ficando rosado e depois ele fica verde, ó. Verde com branco. Olha só. Esse aqui já parece outra espécie, né? Mas não é não. É a mesma. É a mesma que esse aí não foi misturado. Foi uma espécie só plantada em um vaso só, gente. Não é misturada as espécies aqui, ó. É um só. Agora lá posso ser que tenha. Olha o tamanho desse ano. Olha. Olha isso. Olha o tamanho da folha que está nascendo ali, ó. É uma loucura. Espero que eu vou mostrar mais ali para vocês. Olha, gente, quanta tem aqui, ó. Olha isso. Eu não sei. Para mim esse verde é um outro tipo de verde. Porque eles já nascem assim, ó. Que coisa mais fofa, né? É tão fofinho. Tão lindo. Olha aqui mais. Olha quantas. Olha aí, ó. Ele está bem aqui debaixo do meu pé. Esse meu pé de mistilo não deu nada. Está com umas florzinhas aqui. Ó. Mas o mistilo não dá muito aqui no Brasil. Em São Paulo, principalmente. Agora vamos ali que eu vou mostrar mais para vocês. Olha esse aqui, gente. Está começando a nascer, como eu falei para vocês. Então, as batatinhas começam a brotar agora. Olha só. Olha isso. Que coisa mais linda. Aqueles mini ainda não saiu. Olha esse aqui, ó. Tudo diferente. Olha. Ainda vai vir as batatinhas aqui. Minha mão está super seca. Quando a gente começa a mexer assim na terra, é um terror. Fica tudo com a mão seca. Olha aí, gente. Esse daqui, ó. Oi, gente. Voltei aqui para mostrar para vocês esse escaladion aqui. Que ele é bem diferente, ó. Olha que coisa diferente. Olha, ele é branco. Esse branco aqui bem opaco. E esse pouquinho de branco mais... É assim, como vamos se falar sobressaltado. E eu vim também dizer para vocês. Que o próximo sorteio, né? Por sugestão de uma inscrita seguidora. Vai ser de batatinhas de calado. O que vocês acham? Vai ser bom? Vai ser bacana? Olha só. Eu ainda vou separar as batatinhas para estar fazendo um vídeo aí para vocês, tá bom? Então, gente. Eu espero que vocês gostem. Olha como está linda essa daqui. Olha o tamanho dessa folha. Ali tem outros bem bacana. Então, não deu para mim pôr tudo aqui para me mostrar para vocês. Eu espero que vocês gostem, né? E quem gostar, deixa aquele gostei, aquele joinha. Muito obrigada a todos vocês que estão chegando. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.